Tocou pra trás, Ronaldo Angelim, bobeou, Leandro Lima tomou dele, tocou pro Elton, abriu, perna esquerda, batida, espalmou, o goleiro largou, vem pra sobra e tira de qualquer maneira o Ronaldo Angelim. André não dá mole pra ele, ele tentou por dentro com o Gustavo, sobrou, Leandro Lima, cabe o tiro, vem a batida, toca na trave, vai pra fora. E o Daniel tá um pouquinho mais atrás, o Daniel é destro, a barreira tá ali, praticamente um passo na frente da marca do pênalti, a cobrança na trave, outra vez a bola pega na trave. E dessa vez o Diego ficou torcendo, né, assoprando a bola pra ela não entrar. Olha o Elton, arrancou pra dentro do área, fez fila, vem o goleiro, ele tentou a finta, a bola vai entrando, rasga, põe pra fora o Fernando. E pela intermediária, encarou a marcação do Paulinho, passou fácil, tocou por dentro, Gustavo ajeitou, Leandro chegou de trás, abatida, espalma, Diego. Sabe aqui do lado esquerdo o Sávio, ficou preso ali na marcação, tentou passar, passou no meio dos dois. Grande jogada do Sávio, cruzamento, a bola desviada, vai passando na frente do gol. Bate na bola o Neto, ela volta ali para o Renato Augusto. Pressionado pelo Moçamba, foi falta, né, foi agarrando, foi puxando, foi derrubando, e a falta está marcada a favor do Flamengo. Está autorizado o Renato, lá vem ele, perna esquerda, batida, gol do Flamengo! Renato! Um foguete de perna esquerda! Aí o toque por dentro, Leandro Lima, tem mais atrás aqui o Elton. Muito enroscado o jogo ali pelo meio, Leandro recebeu o tiro, espalma, Diego! Olha a sobra, chegou Gustavo, a batida! Não valeu, valeu! Gol do São Caetano! E o Tom? Gustavo Gaúcho! O juiz dá o gol, mas o Bandeira não corre para o meio. O Bandeira fica parado aqui na sua posição, alegando talvez um toque de mão do Gustavo. Vamos ver de novo aí. É, realmente me parece que ajeita com a mão esquerda a bola. O Bandeira não correu para o meio. O Wilson Souza de Mendoza, ele fica parado fazendo um sinal. Pensei até que ele tinha anulado o gol, mas aí ele levanta o braço e aponta o meio do campo. Ele validou o gol. Olha o toque para o Elton, ganhou o lance, vai para dentro da área, vem o goleiro, ele fez a finta. Demorou demais, ainda tentou bater na trave! A bola não entra, atira, Fernando! Elton teve tudo para fazer o gol, exagerou, né? Elton, do lado direito, vem para a cobrança. Sai a bola alta no meio, vai passando o tiro, o goleiro, olha, sobra! Gol! Do São Caetano! Outra vez, Gustavo Gaúcho! A bola veio caindo no meio da área, ninguém cortou. O Diego deu um soco na bola, mergulhando, você vai rever. E na sobra, mesmo caído lá na entrada da área, olha só. Ele bate, a bola vai passando no meio de todo mundo. O Diego não alcança, ela entra. O São Caetano vira o jogo, faz 2x1 no Anacleto Campanella. Vem Flamengo! Boa bola do Minhoca para o Sávio. Opa! Uma entrada duríssima do Neto. Chegou rasgando por baixo. Está levando o cartão amarelo, atropelou. O jogador do Flamengo. Acho que ficou até barato, hein, André? Está autorizado. Lá vem ele, perna esquerda, batida, golaço! Gol do Flamengo! Outra vez, Renato! Um foguete de perna esquerda! A bola faz uma curva absurda e vai para o canto direito de Mauro! Autorizado o Elton, saiu por cobertura, gol! Não, foi para fora, foi para fora. A bola raspou na rede e foi para o lado de fora. Aí trazendo a bola ali pelo meio, procurando até espaço para o tiro. Rolou, chegou de trás o Léo Medeiros. Saiu um foguete, a bola saiu à esquerda do goleiro. Tchau, tchau!